Mano, essa surdez é muito estranha. Não dá pra escutar a comunicação, né? Oh, dá, não tô reparando. Lógico, né, Coreia? Não, mas calma aí, pô. É só ficar no Discord, tá ligado? É isso que eu tô falando. Ah, calma aí. Por que a galera tá rindo? Não, vocês estão malucos, pô. Não, foi só uma pergunta normal. Eu não quero... Eu mereço. Que isso, mano?